Música Três dos candidatos à Prefeitura de São Roque participaram nesta segunda-feira, 24 de setembro, do debate promovido pelo Jornal da Economia. Marquinho Chula, do PSDB, Chumbinho, do PT e Luiz Guilherme, do PSOL, fizeram perguntas entre si e puderam apresentar suas propostas de governo. O candidato Daniel da Padaria, do PMDB, não compareceu ao debate por conta da realização de um comício no bairro Santo Antônio. Durante o debate, os candidatos presentes falaram de temas como transporte, educação e saúde. A ausência do candidato do PMDB também foi citada durante o evento. No final, os três candidatos comentaram a realização do debate. O debate veio a complementar bastante o que nós estamos vivendo dentro de São Roque, a falta de esclarecimento, a exposição de ideias, a forma como está sendo colocada essa eleição, o candidato que já ganhou, que diz ter propostas, que diz ter pesquisas já elevando ele como vencedor. Eu acredito que pela empolgação do povo que esteve aqui, com a reciprocidade que a gente viu pela internet. A gente está bem aberto isso aí e eu sinto bastante forte a nossa presença, a forma como o povo está vendo a nossa participação. E quero viver o destino que a Irundina viveu em 88. Eu estava participando da campanha em 88, eu era candidato a vereador, trabalhava em São Paulo, e a Irundina realmente deu uma volta por cima, em cima de Maluf, de Leiva. Então eu quero viver em São Roque hoje o que a Irundina fez em São Paulo. Se vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento puderem me dar esse prazer, quero ser o prefeito de São Roque e fazer essa transformação social para a nossa gente. É excepcional, parabéns ao Jornal da Economia, aos seus funcionários. É importante que o São Roque saiba definir muito bem, conscientemente, no dia 7 de outubro, ele precisa conhecer, de fato, os candidatos a prefeito da sua cidade para tomar uma decisão muito consciente, porque vai interferir na vida dele pelo menos em quatro anos. Então era um momento oportuno. Infelizmente, um candidato fugiu. Não sei porquê, não queria dar algumas explicações que seriam questionadas. Mas faz parte, ele acho que vai sair perdendo com isso, a democracia tem que vencer, e no final de tudo isso, o São Roque tem que escolher o melhor para a sua terra, para o seu futuro. Infelizmente, nós tivemos aí a ausência do candidato Daniel da Padaria. A população realmente pôde valorar cada candidato. Por isso, eu fiquei muito triste pela ausência, porque aí sim, os quatro candidatos, a população poderia realmente separar e saber quem está mais preparado. Mas a democracia permite isso. Então nós temos que realmente passar a nossa mensagem de competência, de experiência, e de dar continuidade com responsabilidade para que a cidade continue crescendo, como vem se desenvolvendo aí nesses últimos três mandatos do prefeito Efanel. É isso que a gente quer fazer, manter com responsabilidade, mas sempre dizendo, o Marquinho Chula é diferente, ele se aproxima da população, ele ouve a população. E é essa parceria que a gente quer cada vez mais aumentar e trabalhar para o São Roque, sempre com muito dinamismo e sabendo que a cidade não pode parar e não pode ficar à mercê de promessas e falsos profetas. O jornalista Carlos Mello também falou sobre a importância do evento. Muito bem, o debate foi muito bom, na minha opinião. Eu acho que os candidatos puderam explanar um pouquinho mais os seus planos de governo, as pessoas puderam acompanhar através da tecnologia da informação, através da rádio, coluna FM 87,5, através também do site do Jornal da Economia. Eu agradeço a toda a equipe, vocês que trabalharam conosco, levando informação também, mostrando um pouquinho através do site. E é claro, deu para ouvir um pouco mais as propostas. É uma pena que tivemos aí um candidato faltante, que não compareceu. A ideia seria mostrar os quatro candidatos, os quatro planos de governo. A população ganhou, ganhou sim, poderia ter ganhado mais se o outro candidato estivesse comparecido no evento. Mas eu acho que essa iniciativa do Jornal da Economia, em parceria com a rádio, coluna FM, com a Mais Imagem, com os patrocinadores que também nos ajudaram a fazer esse evento, foi muito importante. Ganhou a democracia, ganhou a liberdade de expressão.